Eu monteiro, what it do? Hoje eu vou é de bochecha Vamos cantar pra louca Louca, tua vibe é muito louca Deixas-me com água na boca Desse jeito tu me provocas Toca, adoro quando eu tô louca Quando me tocas, tu é tipo coca Quem é que não se apaixona? Louca, tu és muito louca Iluminas qualquer boda Dona da porra toda Louca, vem dar beijo na boca Mas vem sem fofoca Todo mundo nota Louca, tua vibe é muito louca Deixas-me com água na boca Desse jeito tu me provocas Toca, adoro quando me tocas Boca, tua vibe é muito louca Boca, tua vibe é muito louca Não se apaixona Louca, vem me abate Louca, vem me abate Chega Obrigado.